É mais uma do DJ RB papai É o Futebol da Quebrada, assina aqui ó, mais uma Os brasileiros acreditam em tudo Quantas contas já mandei pra regasco, quantas transferencial foi confluída Quantos bico feliz com o resultado, é o santa que te patrocina assim Ficou juridico, bota pra fuder, as bandidas nós pode mais ainda Esse é o emissério do poder, chupa a cabra fazendo minha alegria Eu daqui chupando todas as bandidas, com essa fruta pagando simpatia Boca do caixa é a garantia, pode sacar e finalizar Sem uma e-book dourada, com as quatro tudo lacrada Ainda elas perguntam o que é linda Bola com picada quebrada, eu não gosto de emocionada Comigo é só peru e vaza Vou chamar as putas e vou ligar pro RB Faz a fila e cola só quem vai meter Não mosca na minha, se mosca é golpe Tolinha que dorme vai virar blusa da rock Não mosca na minha, se mosca é golpe Tolinha que dorme vai virar blusa da rock É mais uma do DJ RB papai Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Funk da quebrada, os brasileiros agredizem Quantas contas já mandei pro arregaço Quantas transferência foi concluída Quantos migo feliz com o resultado É o santa que te batou de neve O jurídico bota pra fuder As bandidas não é fode mais ainda Esse é o hemisfério do poder Chupa a cabra fazendo minha alegria E o daqui chupando todas bandidas Essas putas pagando simpatia Boca do caixa é a garantia Pode sacar e finalizar Eu pensei uma evocadorada Com as quatro toda lacrada Ainda ela pergunta por que é blindada Vou lá com os picada quebrada Não gosto de emocionada Comigo é só peru e rala Vou chamar as putas e vou ligar pro RB Faz a fila e cola só quem vai meter Com mosca na minha Se mosca é golpe Com tolinha que dorme vai virar blusa da roca Com mosca na minha Se mosca é golpe Com tolinha que dorme vai virar blusa da roca Esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Saga O bigode grosso Então pega a fita Ederiei Você vai esquecer Ederiei